A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, nessa quarta-feira, durante a primeira semana da empregabilidade, recebeu a administradora e self-coach Ana Maria Marinho, que abordou o tema Gerenciamento de Finanças Pessoais. O que acontece é que realmente nós estamos gastando mais do que o que nós ganhamos. E quando a gente estuda educação financeira, a maioria das pessoas acham que a gente precisa guardar dinheiro para ter dinheiro. E a verdade não é essa. Porque quando a gente guarda dinheiro, o dinheiro fica parado. A verdade é que nós precisamos investir o dinheiro para a gente ganhar o dinheiro. A coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo, Empregabilidade e Sustentabilidade afirma que o propósito é empoderar as mulheres. O propósito do Núcleo é empoderar as mulheres para que elas possam ser donas de si, através da economia criativa. No início do ano, nós organizamos várias capacitações no eixo de empreendedorismo. Só que tem muitas mulheres que não têm fim de empreender, ou ainda não respeitaram a vocação do empreendedorismo. Daí surgiu a necessidade de capacitar para que elas consigam jogar no mundo do trabalho. A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Márcia Marinho, lembrou ainda que as mulheres precisam desses conhecimentos para serem mais independentes e conseguirem prosperar economicamente. Para você ter dependência econômica, você tem que ter uma atividade laboral, quer seja uma atividade na sua própria casa, quer seja como cabeleireira, quer seja como manicure, como empresária, como artesã, enfim. E com esta visão, nós estamos capacitando essas mulheres para elas terem uma vez no mercado de trabalho. A primeira semana da empregabilidade termina nesta quinta-feira, onde será abordada a temática oratória.